E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês e fazer a mó cota que eu não fazia esse vídeo, né? Mas agora sim, novidade sobre o mundo das miniaturas, últimos lançamentos últimas miniaturas aí que estão sendo lançadas, vou trazer nesse vídeo pra vocês Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais e bora ficar dentro das novidades, valeu! Então gente, já faz um tempinho que lançou uma Scania aí à venda no Brasil uma Scania das novas, basculante, a 50, vou deixar aqui no canto as fotos pra vocês O preço dela varia entre 60, 70, 80 reais Aí o pessoal ficou bem animado, empolgado de comprar essa miniatura inclusive porque ela bascula a cabine e tem um motorzinho ali Mas eu deixo de dica aqui, não vale a pena, mano Sei lá, é uma miniatura meio vulgada A grade ali é toda reta, paralama, sei lá, é uma miniatura meio estranha Mas como aqui eu sempre dou dica pra vocês Tem uma miniatura muito da hora se vocês estão procurando Scania que é um pouquinho maior que essa, inclusive ela é 1 barra 43 É um lançamento também, coisa nova aqui no Brasil, da Burago, mano Olha que top essa Scania das novas da Burago, se liga só, mano Tem algumas miniaturas aqui que foram dicas lá do DJ Pokémon, mano O cara me mandou lá no Whats Olha só que top, mano, nem sabia que tinha lançado essa cor aqui da Scania Show de bola, né, mano? Até eu tô pensando em comprar uma miniatura dessa Scania aí Pra gente ver como é que é de pertinho Tentar rebaixar, montar, o que vocês acham? Ia ficar top demais, hein? Só que essa daqui já é um pouquinho mais cara É cento e poucos pila Mas vale mais a pena que aquela outra que eu mostrei no início do vídeo Que tá chegando agora no Brasil também O precinho dela pode ser mais barato Porém ela é um pouquinho mais bugadinha Então, sei lá, mano, não recomendo Mas se você quiser comprar também, enfim Compra aí, testa, pra ver se vale a pena ter essa miniatura Barra 50 ou a 1.43 Cê tá doido Bom, olha só que bacana, mano Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui Que curte motos Então, a California Toys Vai lançar agora pra 2024 Aí, novas cores aí da CG 160 Ela já existia em miniatura Porém, a edição 40 anos de Honda no Brasil E aquela edição ali, querendo ou não Ela é pouco vista nas ruas Então, tinha que pagar pra um customizador fazer Ou pintar em casa Desmontar a moto ali Inclusive, eu já montei uma vermelha Nas antigas aqui no canal Tentei a vídeo E agora, olha só que bacana A California Toys vai lançar então A vermelha, a preta e a branca Olha só que bacana As cores novas aí Vai ficar bem da hora essa CG, né? E pra quem não sabe Então, eles vão lançar também Uns golzinhos quadrados, né? Que eu já tinha comentado aqui no vídeo também Em algum vídeo anterior aí Bom, uns golzinhos quadrados Sem palavras, né, mano? 1,24 Tamanho grande Já existia antes Porém, era os pequenininhos Não tinha muita graça Agora, em tamanho grande, mano Cê é louco Vai ser um preço mais acessível também Tinha uns 1,18 Que era assim Mas custava mais de mil conto, né, mano? Agora, talvez fique bem mais barato Porque é feito em maior produção Em maior escala Então, vamos aguardar esse golzinho quadrado Aí também da California Toys Vai ser top demais, hein? Olha só que bacana Uma surpresa Agora, final do ano Achei que a Usual Brinquedos Não ia lançar mais nada esse ano Mas, enfim Lançaram aí Eu achei também que ia ser Uma pintura nova Do Ivequinho Que eles já tinham Aquele de corrida A Formula Truck Mas, olha só que bacana, mano Olha só como é que ficou Revitalizado Então, lançou O novo Ivequinho aí, né Da Formula Truck Agora, diferente, mano Tá bem diferente A cabina ali mudou bastante Agora é atualizado Pro Iveco S-Way Então, a frente dele agora É do Iveco S-Way E o bacana também Que dá pra ver ali na portinha Que tem aquelas telinhas Na janela Então, talvez Pode ser que tenha interior Não sei se tem Mas, enfim Dá pra ver ali que tem a telinha Se tiver a telinha Talvez tenha interior Ah, se tiver interior Vai ser show de bola Mas, se não tiver também Tá da hora Porque essa miniatura Tá bem mais detalhada Que a outra Modelo anterior ali Baseada no Iveco Highway, né Agora é baseada No Iveco S-Way E o legal Que tem os patrocínios do lado ali Tem até um que tá escrito Sem parar ali na carenagem Ficou bem diferenciado Esses Ivequinhos aí Formula Truck Novo lançamento aí Novo lançamento É isso mesmo Dá os óbrinquedos, mano Que novidade bacana, hein O que vocês acharam, mano? Bah, eu já quero comprar E trazer aqui no canal Pra gente montar Pintar de outra cor Da nossa pegada, né, mano? Vamos ver como é que vai ficar Eu vou tentar comprar E trazer aqui em vídeo pra vocês A Roma Brinquedos Não lançou nada Não lançou nada de novo Ela só tá revitalizando As miniaturas que ela já tem Ela tá trocando de cor Então agora eles estão lançando A S10 com novas cores, velho É isso mesmo Agora a S10 tá vindo com novas cores Ainda não tem as outras cores disponíveis Mas tem um parceiro meu O Fernando Que mandou lá no grupo do Atos Que ele comprou Na cor azul Com as rodas pretas Então agora ficou bem mais encarnada Mais assim Um modelo mais esportivo Infelizmente Não é o modelo 100% brasileiro Ainda é aquele modelo de rali Que vem a tampa furada atrás A janela com aquela saída de ar Fazendo uma pausa no vídeo aqui mano Enquanto editava achei Essas S10 aqui ó Especial da polícia De cada estado aí Só que cachorriaram né Não fizeram a brigada aqui do Rio Grande do Sul E tem vários outros estados que não tem Mas enfim Tem até de bombeiro Olha só mano Não é customizado É original De fábrica da Roma Brinquedos E não tem no site deles Isso que é curioso Já mandaram direto Para os vendedores aí Tá então ó Vai ter as caminhões da polícia Porém ela é versão de rali ainda né Como eu falei para vocês Não é a versão de rua da S10 Então fica meio assim Fica meio estranho Continua sendo estranho É Tá bom Mas já é da hora né mano Pelo menos eles não vão parar de produzir S10 Igual fizeram com o Paro e com a Estrada né Que já encerraram a produção dessas miniaturas aí Talvez o Uno venha com cores novas Tomara hein Tomara que o Uno tenha o mesmo destino da S10 Com cores novas eles não parem de produzir essas miniaturas aí Isso é um show de bola A gente sempre compra aí para estar customizando A S10 Confesso para vocês que eu não compro por conta disso Que ela é mais modelo de rali É mais difícil de adaptar o padrão brasileiro aí Mas enfim Da hora né Saber que vai vir com cores novas Roda ali Toda pretona Cê tá doido Vai ficar top esse S10 aí Falando em lançamento Lançou aí agora na vida real O caminhão da Cybertruck Quer dizer caminhão não Carro né Mas enfim Tipo um caminhão Negócio é grandão Tipo um tanque de guerra Lançou o carro na vida real O Cybertruck E o pessoal lançou em miniatura também Já faz um tempinho aí então Que tem o carrinho Cybertruck De plástico velho Se liga só Os caras lançaram de plástico Não ficou até muito feio mano Só tem que dar uma personalizada né Só tem que ter um dono Esse tipo de brinquedo aí ó O cara botar umas rodinhas Fazer todos os adesivos novos Fazer os vidros detalhados Ia ficar bem parecido com o Cybertruck Fazer uma pegada mais extensa Ia ficar diferenciadão né Você tá doido Que viagem é essa velho Pra finalizar o vídeo com o chave de ouro então Uma novidade direto lá dos parceiros aqui do canal Da Mega Toys Olha só que sonho realizado mano A gente tava precisando dessa miniatura E não tinha mano O Mini Constellation de plástico velho Se liga só Fotos inéditas aí do Mini Constellation de plástico Eu nem acredito mano que eles lançaram Essa miniatura aí a gente precisava ter mano A gente não tinha nenhuma miniatura assim de plástico Bem no padrão assim do Iveco Tector né Das all brinquedos Então ele desmonta os vidros Desmonta parasol Desmonta o chassi Dá pra tirar as pecinhas Cara muito da hora mano Que bom mano Que apareça mais empresas assim ó Que valorizem os caminhões brasileiros Que da hora velho Bah eu não vi a hora mano De ver uma miniatura assim Num Constellation de plástico Porque nas cabines 3D Resina ainda não era perfeito Agora no de plástico aí cara Tô bem mais feliz Até hoje não montei nenhum Constellation Por conta disso mano A grade ali O farol Sempre não me agradava muito Parece que agora Eu vou ter que mudar de ideia E montar o Constellation Porque olha que top velho Em breve eles vão tá fazendo Outros modelos também E já vou dar Até um spoiler aqui no vídeo Eles nem Acho que vão até pistolar comigo Mas vou dar um spoiler Já tão meio que ó Por trás aí Querendo fazer o 1620 Mas não sei Vamos ver como é que vai ser As vendas do Constellation aí Ainda Tomara que venda bastante Não vai ser vendido Só pra nós aqui Que customizamos Com estilete e tal Vai ser vendido Pra lojas de brinquedos também E uma novidade também Desse Constellation aí mano Que ele vai ser vendido Tipo Italerie Se você quiser Você pode montar ele Por pecinha Ele vem até com manual Bom a gente vai mostrar Tudo aqui no canal Vou pedir pra eles Mandarem um pra nós Aí ver em vídeo Bom Em breve eu trago mais Atualizações Sobre esse Constellation De plástico Não tem nem palavras Né mano Você é louco Sonho realizado Tava na hora de lançar Uma mini top Do jeito que a gente queria De um Constellation Caminhão tão brasileiro Mais brasileiro Que esse não tem né Você tá doido Então pessoal Essas foram as novidades Com as miniaturas Que já lançaram Vão lançar ainda Agora 2023 2024 Enfim Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Com novidades Sobre o mundo das miniaturas Deixa o like Ativa o sininho Que o jogo deu demais Comenta aqui O que você achou Das miniaturas de hoje Vou nessa Valeu E aí Cuso mini truque Tesouro da favela